Motoristas de aplicativo Uber, 99, Drive Trip, todo mundo, carrinho, se liga nessa. Tá aqui comigo o André, da Associação dos Motoristas de Aplicativo de Londrina, que representa a categoria. Ontem o André me mandou uma mensagem e falou, Fernando, vai ter uma manifestação amanhã, às 9h30, contra um projeto do governo que está tramitando lá em Brasília, foi apresentado em Brasília, e que não agradou muito a categoria. André, bom dia, é um prazer em te receber aqui. Bom dia. Chega um pouquinho mais pra dentro, aí tá bom, tá bom, aí, aqui, pra ficar alinhado. O que, que pontos do projeto desagradaram a categoria, André? Olha, tanto a hora trabalhada, né, valor da hora trabalhada, a questão, né, da... Previdência? Da previdência, o passo do recolhimento também é um ponto que desagrada muito, não só porque, porque imposto no Brasil, ele não se paga, ele se repassa, então vai ficar a cargo do contribuinte. Às vezes as pessoas falam, mas qual o valor disso na corrida? Eu acredito que esses 27%, né, que é o valor total, 27,5, vai ser mais ou menos uns de 4 a 5 reais por corrida. Quer dizer, vai aumentar pro passageiro também, se essa medida for implementada. Sim. Assim, o governo, ele impõe que o trabalhador, ele vai adquirir direitos com essa reforma, mas com essa PL, é uma PL de destruição, vai ficar, vai ficar quase que inviável para o motorista de aplicativo, aquele que tem um financiamento alto, aquele que tem carro alugado, de pagar os seus compromissos com essa PL que vem por aí. Eu posso dizer assim que é uma PL da destruição, porque ela tem fixado 32,40 a hora trabalhada. Mas o 32,40 não é a partir do momento que você está online no aplicativo. 32,40 é a partir do momento que você aceita a corrida e encerra a corrida. Num momento de maior demanda, você vai conseguir fazer os 32,40 e até passar. Mas, num momento de baixa demanda, você pode ficar uma, duas, três horas para fazer a hora trabalhada. Olha só que coisa importante isso aí, gente. Então, vocês acreditam que, diante de toda essa mobilização, o governo vai se sensibilizar e fazer alterações nesse texto? E eu quero até te fazer uma outra pergunta. Porque tudo isso está vindo à tona agora por causa do debate se há ou não vínculo trabalhista entre o condutor, o motorista e a plataforma. Sim. É essa a grande pegada do negócio. Está lá no Supremo, inclusive, essa discussão. Sim, sim. O que vocês acham? Na opinião de vocês da associação, existe vínculo trabalhista? Ou vocês são autônomos, vocês são independentes? Se cadastra quem quer, aceita quem quer os termos que são colocados ali? Ou muitos são obrigados a fazer isso porque não tem outra opção? Em questão da manifestação, nós queremos juntar o maior número de motoristas. Nós vamos gravar um vídeo, nós vamos mandar para os nossos deputados federais do estado do Paraná. A ponto de que eles não se submetam a essa PL. Haja vista que o governo, a partir do ministro Luiz Marinho, eles ficaram um ano para elaborar. E agora eles querem, com prazo de urgência, que os nossos deputados aprovem e enviem essa proposta. Com 45 dias, uma equipe que ficou um ano vai submeter a outra 45 dias. E nós queremos chamar a atenção dos nossos deputados para que os mesmos não aprovem essa PL. Perfeito. A respeito da questão do que nós queremos, é essa situação. E a sua segunda pergunta foi a respeito do... Do vínculo empregatício. Nós, motoristas de aplicativos, nós não desejamos um vínculo empregatício com o aplicativo. Nós queremos ser microempreendedores individuais. É isso. Nós pagamos o MEI justamente para ter todas as seguridades que o governo está dizendo que vai vir. Na verdade, é um verdadeiro presente de grego. Nós queremos a autonomia de horário, a flexibilidade. Olha, eu estou aqui trabalhando, eu vou trabalhar das 6 da manhã até 7 e 20. Vou lá na Tarobá participar de um programa, debater desse assunto, depois eu volto a rodar. Ou eu vou para a associação, ou vou fazer outra atividade e eu volto em outro horário. Quando me convém. Nós não queremos um vínculo ao qual nós ficamos amarrados a um determinado horário. Nós queremos essa flexibilidade. A impressão que eu tenho, com todo respeito aí à boa vontade de todos, é de que eles querem colocar um cabresto. A impressão que eu tenho é essa. Eles querem ter o domínio sobre vocês. Ora, se existe lei para microempreendedor individual, se existe lei de PJ, do Simples Nacional, para que você vai criar um outro imposto? Para que você vai criar novas taxas? Isso vai encarecer o serviço. Eu acho que isso vai pesar muito na decisão de vocês de fazer essa manifestação. Sim, sim. Porque o que acontece hoje é que com essa PL, ela não traz benefício ao motorista, ela traz benefício ao governo e à empresa, porque a empresa vai poder fazer o que quiser com o motorista de aplicativo. Ela vai poder manipular os algoritmos a ponto assim, olha, estão em 10 motoristas na determinada região. Então, quando um fizer R$ 32,40, encerra-se a chamada dele, ele vai ficar na geladeira e vamos mandar para os demais até que os mesmos façam R$ 32,40. Então, vai dar à empresa a possibilidade de fazer o que ela quiser com o motorista. Perfeito. Olha, André, vocês vão estar aonde? Às 9h30 da manhã, para demonstrar para toda a imprensa, a gente está colocando aqui em primeira mão, para demonstrar para toda a imprensa essa insatisfação. Nós vamos estar na Rua Chile, no número 657, que é a sede da associação hoje na cidade de Londrina, na Vila Brasil. É ali perto da Copéu ou é para o outro lado? Não, para o outro lado. Para o outro lado, para lá da JK, então? Isso, exatamente. Tá bom, então está aí, Rua Chile? 657. A partir das 9h30 da manhã. Exato. Então, quer dizer que nesse horário vai ser até meio difícil achar um motorista que vai estar todo mundo ali. Olha, a gente gostaria que todos estivessem ali. Tá bom. Obrigado, André, mais uma vez pela participação. Eu que agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Obrigado a você pela participação. Está aí, gente.